19, conexo com o agora deliberado, 48500-00-4085-2011-51. Resultado da audiência pública número 54-2011, que teve como objetivo estabelecer procedimentos para regularização nos termos da resolução número 414-2010 dos ativos de iluminação pública registrados no ativo imobilizado das concessionárias e permissionárias de distribuição de energia. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Bom, esse item 19, ele é decorrência do item que acabamos de aprovar. Uma vez estabelecida, já fixado esse conceito de como vai se dar essa transferência e estabelecido o marco de 31 de janeiro de 2014, agora nós vamos apreciar aqui os procedimentos para transferências do bem de iluminação pública registrado como ativo imobilizado em serviço das concessionárias e permissionárias para os municípios. E aí, a proposta desse regulamento é suplantar aquela dificuldade que vem sendo alegada pelas distribuidoras para fazer essa transferência. A resolução normativa 414-2010, em seu artigo 218, determina que as distribuidoras de energia deverão transferir os respectivos ativos de iluminação pública às pessoas jurídicas de direito público competentes, os municípios, no prazo de 24 meses, acontada a data da publicação da resolução. O parágrafo 6º, artigo 218 dessa resolução, apresenta cronograma a ser cumprido pelas distribuidoras de energia para a implementação do determinado NUCAPUT. Em 22 de agosto de 2011, a SFF emitiu a nota técnica 308, por meio da qual submeteu a análise dessa diretoria colegiada, minuta de resolução, com vistas a estabelecer metodologia para a transferência sem ônus ao poder público municipal, isso é importante, sem ônus ao poder público municipal, dos ativos de iluminação pública registrados no ativo imobilizado em serviço das concessionárias de serviço público de distribuição, de que trata a resolução 414 de 2010. Na 33ª reunião pública ocorrida em 6 de setembro de 2011, a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, no período de 9 de setembro de 2011 a 9 de dezembro de 2011, com sessões presenciais nos municípios de Manaus, Recife, São Paulo e Belo Horizonte, com vistas a obter contribuições ao disposto no artigo 218 da resolução 414. Assim, em 11 de outubro de 2011, a diretoria decidiu aprovar a abertura de audiência pública para acolher subsídios para a elaboração dos procedimentos devido a essa transferência. A SFF, por meio da nota técnica 66 de 2012 e 79 também de 2012, analisou as contribuições encaminhadas pelo agente. A minuta de resolução proposta pelo SFF, considerando as contribuições da audiência pública 54 de 2011, foi analisada e vistada pela Procuradoria-Geral da ANEL. Procuradoria. A presente resolução não trata apenas dos procedimentos para a transferência dos ativos e não há nenhuma questão jurídica ou controvérsia. Por essa razão, a Procuradoria não se pronunciou por meio de parecer tendo apenas vistado o dispositivo. A proposta de regulamento submetido à audiência pública contemplou em síntese os seguintes passos. Os ativos de iluminação pública deverão ser mensurados prioritariamente com base nos valores contábeis registrados na distribuidora por município da área de concessão. A distribuidora que não dispuser de mecanismos que permitam a rastreabilidade contábil dos ativos por município poderá alternativamente comprovar o quantitativo de ativos por município, utilizando-se da quantidade de pontos de iluminação pública faturados mensalmente do poder público municipal ou distrital, para o Distrito Federal, com base nos seus sistemas técnicos de georreferenciamento comercial ou operacional. A distribuidora deverá identificar nos ativos de iluminação pública constantes do AIS por município, os valores contábeis, valores da depreciação acumulada e valor residual contábil. A distribuidora que não dispuser de controle dos ativos de iluminação pública por município deverá ponderar os respectivos valores por município. A movimentação contábil associada à transferência física dos ativos de iluminação pública deverá ser efetuada da seguinte forma. Baixa do acervo de bens, contabilizar a baixa do valor contábil e depreciação acumulada dos valores do acervo de iluminação pública a ser transferido para o poder público. Baixa do saldo das obrigações especiais, que seria contabilizar a baixa do valor das obrigações especiais e respectiva amortização, é o subgrupo lá, o 223, correspondente aos valores de acervo de iluminação pública mencionado, resultando em uma operação sem impactos econômicos ou financeiros para as partes. A distribuidora deverá dar ciência prévia ao poder público municipal ou distrital, quanto aos critérios e procedimentos estabelecidos na resolução. E também, por fim, a distribuidora deverá manter disponíveis os documentos que compõem cada processo de transferência de ativos de iluminação pública por município da área de concessão para fiscalização da ANEL. A minuta de resolução contemplou ainda as seguintes exposições transitórias. Que a tarifa B4B deve ser aplicada ao fornecimento de energia elétrica para a classe de iluminação pública do município, até que seja concluída a transferência dos ativos pela distribuidora ao poder público municipal ou distrital. Enquanto houver instalações de iluminação pública sob propriedade da distribuidora, a execução e custeio dos respectivos serviços de operação e manutenção são de sua responsabilidade. A audiência pública 54, ela recebeu 16 contribuições? Cito aqui da Abrade, do Grupo CPFL, da CEMIG, da Associação Mineira dos Municípios, aí, sinalizando, Edivaldo, a municipalidade aqui atuante, da Prefeitura Municipal de Mirassolândia também. A seguir destaco as principais contribuições recebidas, bem como as análises da SFF, consolidadas na nota técnica 66 e 79, ambas de 2012. A Abrade sugeriu a adoção para o valor depreciado dos bens de iluminação pública a serem transferidos à taxa média dos bens que constarem do documento de transferência dos ativos aos municípios, ao invés da taxa média de 4% apresentada na audiência pública. A SFF recomendou o acatamento de tal contribuição, visto que as empresas não possuem controle dos bens de iluminação pública segregados por município, sendo aberta a possibilidade de as empresas proporcionalizarem os valores contáveis pelos pontos de fornecimento indicados no sistema de comerciais ou georreferenciamento. Assim, a depreciação contável deverá acompanhar esta proporcionalização, de modo que a baixa total desses ativos é conhecida com os valores contáveis. Com efeito, essa forma deverá atender tanto as empresas que têm os seus controles dos ativos de iluminação pública segregados, quanto aquelas que possuem o controle global. Também foi proposto pela Abrade que o controle do saldo e correspondente amortização da conta de obrigações especiais ocorra a partir da entrada em operação de cada bem adquirido dessa forma. No ponto, a SFF esclareceu que o controle das concessionárias sobre as obrigações especiais relativa aos ativos de iluminação pública não são satisfatoriamente vinculados, causando certa dificuldade para implantar esta metodologia neste momento em que se discute a transferência desses ativos para os municípios. Essa contribuição, portanto, não merece ser acatada, pois a amortização das obrigações especiais deverá ser mantida conforme submetido à audiência pública. Deve ser acatada a contribuição da Abrade, da CEMIG e do Grupo PFL para que fosse acrescido à resolução um anexo contendo o resumo dos procedimentos contáveis a serem adotados quando da transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios. A CEMIG apresentou ainda a contribuição no sentido de que fosse acrescentado ao texto do parágrafo único do artigo 1º da minuta de resolução a especificação de que a transferência dos ativos de iluminação pública será sem ônus para as partes envolvidas. Tal proposta merece ser acatada, visto que está em consonância com o princípio básico para a transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios. Também deve ser acatada a proposta dessa concessionária, no caso da CEMIG, para a substituição na minuta de resolução da indicação de ativo imobilizado em serviço para ativo imobilizado. Segundo a SFF, essa modificação indica que os ativos ainda em obra também representam investimentos. Dessa forma, para os ativos de iluminação pública que estiverem em obra na época da transferência, esses deverão ser baixados das contas do imobilizado em curso, em contrapartida de obrigações especiais em curso pelo valor de custos sem impactos na tarifa. A Associação dos Municípios solicitou a definição mais clara dos ativos que realmente compõem o sistema de iluminação pública, a fixação de regras claras quanto às condições técnicas em que se encontram os ativos de iluminação pública e que os ativos sejam transferidos de forma gratuita. Questionou ainda a competência da ANEL para determinar a transferência desses ativos para o município. A esse respeito, a SFF esclareceu que as empresas de distribuição encaminharão aos municípios a listagem de todos os ativos a serem transferidos, que as condições técnicas de cada ativo serão aquelas em que se encontram no momento da transferência, podendo ser novos ou totalmente depreciados, e que esta se dará sem ônus para a municipalidade. Quanto à competência da ANEL para determinar a transferência dos ativos de iluminação pública para os municípios, a SFF ressaltou que se trata de um comando da Constituição. Acrescentou ainda que a ANEL não está inovando ou criando obrigações adicionais, mas sim regulamentando, dentro de sua competência, as tratativas necessárias ao cumprimento da determinação constitucional. E sobre esse tema ele foi muito bem debatido e abordado quando do estabelecimento da Resolução 414. Em relação à minuta de resolução submetida à audiência pública, as disposições transitórias referentes à aplicação da tarifa B4B, até a conclusão da transferência dos ativos da distribuidora para o poder público municipal ou distrital, e a execução e custeio dos respectivos serviços de operação e manutenção, enquanto houver instalações de iluminação pública sob propriedade da distribuidora, foram retiradas por se tratarem de temas abordados no âmbito da audiência pública 49-2011. Por fim, destaco que a audiência pública 54 teve como objetivo específico definir apenas os critérios e procedimentos contábeis a serem adotados pelas concessionárias e permissionárias de distribuição na transferência aos municípios dos ativos de iluminação pública de que trata a Resolução 414 de 2010. Logo, todas as contribuições que trataram especificamente do objeto do artigo 218 da Resolução nº 414 serão tratadas no âmbito da audiência pública 49, instaurada para a discussão desse tema. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48-500-004085-2011, dígito 51, voto pela aprovação de resolução normativa, com uma minuta anexa, que estabelece os procedimentos para a transferência sem ondas ao poder público municipal dos ativos de iluminação pública registrados no ativo imobilizado das concessionárias de serviço público de distribuição de energia de que trata a Resolução 414. É o voto. Ok, discussão. É só um comentário que eu, Edivaldo, esqueci, tem a ver com os dois assuntos, mas mais no anterior. É porque na primeira versão lá da 414, além de colocar aquela data final para concretizar a transferência, nós colocamos uma cronologia lá de um conjunto de eventos para assegurar que a coisa estava caminhando nessa eleição. A minha pergunta é nós reformamos e mantivemos aquela... Eu tenho o cronograma. Com relação a essa, eu não tenho nenhuma observação. Ok, tem votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, ele decidiu pela aprovação de reação normativa, com minuto anexo, que estabelece o procedimento para transferência sem ônus ao Poder Público Municipal.